Veja, nesta edição, o curso de jornalismo recebe visita de correspondente da Canção Nova no Vaticano. Universidade incentiva o desenvolvimento de atletas valadarenses. E ainda, funcionários administrativos participam do novo serviço de apoio à educação inclusiva. Agora, Jornal Univale. Olá, a Univale conta com seis clínicas odontológicas para atender a comunidade. Os estudantes do curso de odontologia, acompanhados pelos profissionais, fazem os atendimentos que são gratuitos. O agendamento pode ser feito na Secretaria de Pacientes pelo telefone 3279-5964. A Univale investe no talento de seus alunos, não apenas educacional, mas também extra-classe, através do incentivo ao esporte. Duas modalidades recebem o apoio da instituição por meio de bolsas de estudos. As meninas do futsal feminino estão tendo uma oportunidade de ouro. Elas são pentacampeãs do Campeonato de Futsal Feminino Adulto da Federação Mineira de Futsal. Mas não se destacam apenas em quadra. Elas também estão sendo preparadas para o mercado de trabalho. Já são mais de 30 meninas formadas pela Univale. O projeto de futsal, ele não visa somente o esporte, entendeu? Então ele vida a vida social também da criança. E com o apoio da Univale, a gente pode fazer um curso. Não só a educação física, né? Mas pode fazer o curso que desejar. Então eu acho que isso é uma grande referência para a gente. Iane sabe bem a importância de aliar os estudos com o esporte. Ela é a capitã do time adulto de futsal feminino e está no projeto desde o início. Graças ao apoio que recebeu da universidade, cursou a licenciatura em educação física e está perto de concluir o bacharelado. O apoio da Univale é muito importante, né? Sem esse apoio a maioria não teria conseguido se formar, né? Porque a maioria das meninas que participam do projeto, né? Não teria condição financeira para estar fazendo o pagamento do curso inteiro. Mas o incentivo não está restrito ao futsal feminino. Outra modalidade passou a ser contemplada. As artes marciais. Investir na dobradinha, esporte e educação é uma coisa que a Univale sabe fazer. Afinal, são ferramentas poderosas de integração e inclusão social. Sarah é uma das atletas beneficiadas pela instituição. E ela tem que se dedicar em dobro, tanto na universidade quanto aqui no Tatano. Ela começou em outras modalidades, como o Muay Thai e o boxe, mas acabou se apaixonando pelo jiu-jitsu. A dedicação integral ao esporte rendeu frutos. Hoje coleciona uma série de vitórias. Ela compete na categoria peso-pena e é campeã mundial de jiu-jitsu. E com o apoio da Univale, Sarah está realizando outro sonho, o de cursar a faculdade de direito. A Univale está tendo uma grande importância na minha carreira, está acreditando no meu potencial. E eles me beneficiam com a bolsa de estudos muito boa. E isso está sendo muito bom para mim. A seguir, curso de jornalismo recebe visita de regressa que atua como correspondente no Vaticano. E a universidade planta serviço de apoio à educação inclusiva. É daqui a pouco. E a universidade planta serviço de apoio à educação inclusiva. Pós-graduação Univale 2015. Não perca a oportunidade de investir no seu futuro. Quatro cursos nas áreas da saúde e ciências sociais. Aulas quinzenais e nos finais de semana a preços acessíveis. Faça sua inscrição pelo site www.univale.br A Univale realizou mais uma etapa da implantação do serviço de apoio à educação inclusiva. Dessa vez, o encontro reuniu funcionários administrativos da instituição. Com o serviço, a universidade pretende construir uma cultura inclusiva, alinhando com as práticas da diversidade. Tanto para os alunos como para funcionários, é interessante discutir as questões para receber o aluno que tem alguma necessidade especial e que busca o acesso do conhecimento na universidade. Quando ele chega ou para o vestibular, para fazer a sua matrícula, ou na sala de aula, em toda a comunidade acadêmica, como também os funcionários, tem que ter a sensibilidade para acolher esse aluno e buscar as estratégias para melhor atendê-lo. O curso de jornalismo da Univale recebeu a visita de uma egressa que é correspondente da Canção Nova no Vaticano, em Roma. A jornalista Elísia Costa, que passou pela TV Univale, conversou com os alunos sobre a trajetória profissional até chegar ao país sede da Igreja Católica. Assistir a repórter Elísia Carla em ação pode inspirar futuros jornalistas, não só pelo cenário romano que adotou como casa, mas por ter transformado sua profissão num ato de fé. Os caminhos que percorreu levaram a jornalista egressa da Univale à TV Canção Nova, e de lá para Roma. Foi na Itália que ela passou a fazer a cobertura de tudo o que acontece no Vaticano e a se aproximar do maior líder religioso do mundo, o próprio Papa Francisco. Em visita ao Brasil, Elísia voltou à Univale para contar a experiência aos alunos de comunicação da Universidade. É sempre uma alegria retornar, quando eu posso e venho a Valadares, eu venho à Univale, eu venho à TV Univale, que foi uma escola muito importante para a minha experiência profissional, experiência humana também. E hoje, quando eu fui convidada para poder falar um pouco para os alunos, foi uma gratidão muito grande de um dia estar sentada ali, ouvindo experiências de outros profissionais, de outras pessoas, e hoje poder dividir um pouco daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço, em consequência daquilo que eu sou, missionária, mas poder dividir um pouco dessas experiências com os alunos, com os meus colegas de profissão, de fato. Depois de um longo caminho percorrido em busca do objetivo, Elísia agora colhe os frutos. E hoje, com tanta experiência adquirida na carreira, ela tem bagagem de sobra, para inspirar quem está só começando. Para o coordenador do curso de jornalismo, a Universidade capacita o aluno para os desafios do mercado. A experiência de Elísia no Vaticano serve de modelo para a formação acadêmica dos alunos. Essa é uma oportunidade para os alunos, para nós professores também, de entendermos que o profissional que nós estamos formando na Univale, ele é um profissional integrado, que vai trabalhar no país, fora do país também, e nas diversas manifestações do jornalismo, assim como a Elísia pode cobrir, através da TV Canção Nova, o Vaticano. Então, isso é algo muito legal nessa formação que a Universidade proporciona aos nossos jornalistas. Expressões como humildade, essência e amor ao próximo foram usadas pela jornalista para explicar o caminho até o sucesso profissional. Dicas que Anderson pretende levar adiante. A Elísia traz para a gente uma outra visão, a narrar a vida, contar histórias. O que eu colhi dessa fala dela é isso, é o interessar pela pessoa, pelo humano, e a partir disso, desse conhecimento do ser humano, construir histórias. O Jornal Univale termina aqui, até amanhã. Até lá.